Música Paulo Chiru, boa noite parceiro a respeito de fazer assentamento de cerâmica em cima de grafite Rapaz do céu, essa pergunta é matadora, essa é fatal Eu fiz essa pergunta essa semana para o Juliano Alcântara O Juliano Alcântara, pessoal, é um mega, mega youtuber do ramo de pintura Também com o Cris Ney Santos, que também é outro mega Que vai lançar um curso, assim como eu lancei um curso de azulejista O Cris Ney Santos vai lançar um curso de pintura E eu abordei exatamente esse tema com ele, Paulo Sobre assentar piso sobre grafite O que acontece, pessoal, é o seguinte, a argamassa só adere no contrapiso Ela não adere sob pintura, e o grafite é uma pintura Então para você assentar piso, qualquer tipo de piso, sob grafite Primeiro você tem que lixar todo o chão com uma máquina que chama frezadora O que acontece, pessoal, é o seguinte, a argamassa só adere no chão com uma máquina que chama frezadora Que vai lançar um curso de pintura Que vai lançar um curso de pintura O que acontece, pessoal, é o seguinte, a argamassa só adere no chão com uma máquina que chama frezadora Que vai lançar um curso de pintura Que vai lançar um curso de pintura Que vai lançar um curso de pintura E aí E aí Você aluga isso em máquinas de... Em lojas de aluguel de máquinas, chama frezadora Ela vai raspar todo esse grafite E só depois de você voltar, de você tirar toda essa pintura do grafite Chegar no contrapiso de novo É que a argamassa vai aderir a argamassa específica para o tipo de piso que você vai assentar Se for cerâmica C1 a C2, se for personato a C3, se for principalmente for área externa Não tem jeito, pessoal Por cima da pintura, o que acontece é que a pintura, se ela descascar Aí tudo que você assentou em cima da pintura vai embora junto Entendeu? Não tem jeito, Paulo Para o serviço ficar profissional, para ficar um acabamento de primeira qualidade Tem que fazer... Tem que lixar Tem que lixar tudo Beleza? Tem que lixar tudo 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 Tchau.